Fala galera, meu nome é Daniel Lazzaroni, sou da empresa Gorilo a gente vai trazer hoje pra vocês o nosso equipamento Pegboard ele é desenhado e fabricado pela gente em São Paulo, nossa empresa é um equipamento muito forte, a intensidade muito grande quem não conhece acha que é fácil, mas não é pra galera que gosta do crossfit, pra galera que gosta da musculação quer trabalhar o músculo de uma maneira diferente, alternativa galera que faz um jiu-jitsu como eu, treina a pegada como ninguém vamos lá Fala, 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 fala Fala, 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 f